Bom dia pessoal, rumo ao shape aí né, tem 8 meses de exercício Esse dia mesmo eu fiz um investimento, comprei esses haltero aqui, dois, eu não tinha né Aí agora eu comprei essas barras, uma barra fixa aqui né, tá, fixar na parede Aí eu vou, chegou agora, vou fazer um vídeo aqui, aí vou mostrar pra vocês Aí você vê, devagarinho vai chegando aí, o cara comentou aí, falou que eu não tinha Não tinha peso, não tinha negócio aqui, agora devagarzinho a gente vai chegando, eu tinha feito isso aqui de concreto Agora sobrou um dinheirinho aí eu vou investindo, investindo em mim Aí eu comprei o haltero agora pra fazer braço, eu tinha essa academia aqui desde 2010 Ela tá meio feinha, mas quebra um galho Aí agora eu comprei, vou abrir aqui pra ver Devagarinho chega lá, você vê, que é no chão, humidade Vou dar uma pausa aqui e aí eu mostro pra vocês Aí pessoal, mais um aqui né, agora aqui, agora eu abri aqui, tá Chegou aqui a barra fixa né, ela é pequenininha Mas vamos testar lá pra ver né Gostei Agora tem ali os halteros É só pegar pesado aí Mariar mais e mais Desistir jamais Parabéns 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 Parabéns